Se você tem a vida de Deus, tire o pé do chão! Me chamar Tua atenção para mim, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, oh Paz! Sou pesqueiro demais, me dará Tua paz, não há de tudo pra Te servir! Entra na minha casa, entra na minha vida, preste mão e a estrutura, saia todas as feridas, me ensina a ter santidade! Eu quero amar somente a Ti, porque a Senhora é meu bem maior, me faz um milagre em mim! Jesus é o caminho, a verdade e a vida! Que Deus abençoe a sua vida! A todos que ouvir essa mensagem, que Deus faça prosperar no seu caminho! O Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e para sempre! Amém, Jesus! Glória a Deus! Eu tenho a vida de Deus! Eu tenho a vida de Deus em mim! 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 Não vou amar Se isso não for amor O jantarão é real Tudo perde o amor Se isso não for amor Me enlou na morte e lembrou-se Do matéu que ao seu lado estava Amor e tesoura a por mim Obrigado por mim Mas fica isso não por amor Oceano cercou A estrela do céu As asandorinhas não vão mais Se não por amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não por amor Eu cumprimento a todos os papás e os senhores, ouvintes, um bom dia Eu queria deixar aqui um versículo Se encontra em João Capítulo 3, verso 16 Que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê e não pereça Mas tenha vida eterna A minha Bíblia diz que Deus amou o mundo Ele não amou só os crentes, só os religiosos Ele amou o mundo De tal maneira Que ele deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo Aqui Jesus Ele está falando com o homem da lei Nicodemos Está instruindo Nicodemos A nascer de novo pelo Espírito Nós estamos aqui Ao ar livre Numa passagem de entrada do trem Onde passa muitos Entra e sai Entra e sai Mas eu sei que essa mensagem está chegando Ao coração de alguém Ao ouvido de alguém E desde quando Nosso irmão Silvano me convidou Deus pediu para mim que lê Essa mensagem João 3, 16 Deus ele amou o mundo Aleluia Ele está dizendo que amou a todos nós Porém Você tem o livre-arbítrio de escolher No capítulo 14 do mesmo livro que eu estou lendo Verso 6 Ele responde uma pergunta ao discípulo Dizendo Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não for por mim Deus ele faz um conjunto Para que eu e você Hoje Compreendemos isso Eu não estou convidando você Para mudar de religião De maneira nenhuma Eu estou convidando você A ouvir a voz de Jesus Nesta manhã Aleluia Jesus ele está dizendo Ao meu e ao seu coração Eu lhe amo O meu pai lhe amou O meu pai te ama E por meu pai te amar Ele deu a porta Para que nós podemos ser salvos Repito Aqui na minha bíblia não está escrito Qual é o tipo de pessoa Ele amou o mundo Não só o Brasil Ele amou o mundo E você faz parte deste mundo Sacrifício de sangue Por um pecador Meu sou merecedor A graça me alcançou Não olha pra cruz Eu entendo o amor Ele amou o mundo Ele amou o mundo vindo nas nuvens, como desceu no sul, a My Friday, porque Ele é luz, Ele não é trava, Ele vem toda a vida, que vida com a mudança, eu sou missionário acima para ti, Ele é luz, Ele revela tudo aquilo para os teus, porque Ele vem nas nuvens e não há mais tempo, Jesus está voltando, aceita Jesus, enquanto é tempo, aceita Jesus, não há mais tempo, Ele não vai avisar, Ele vem no piscar de olho, Ele não vai avisar, Aleluia! Abenço de Deus sobre a sua vida, quem sabe o seu casamento não vá bem, quem sabe na sua família não vá bem, nós estamos aqui hoje para te abençoar, nós não estamos aqui para contar um conto de fala para você, mas nós estamos aqui para declarar a liberdade na sua vida, para declarar a salvação que há em Cristo Jesus na sua vida, e nesta manhã eu te convido, vem receber, vem receber de Cristo, uma nova vida, uma transformação, porque só Ele pode, só Ele pode fazer isso na sua vida, só Ele pode te transformar, só Ele pode te dar vida e vida com abundância, queremos orar por você, queremos declarar a benção de Deus na sua vida, Aleluia! Amém! 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 Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Muita coisa a minha volta vai ter que mudar Aleluia 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 Não é o meu Deus Sempre cuida de mim e me podes de amor Tu és o meu Deus Nada me faltará Tu és o meu Deus Sempre cuida de mim e me podes de amor Tu és o meu Deus Nada me faltará Só em ti minha alma descansará Se você tem a vida de Deus Tira o pé do chão 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 Legenda por Sônia Ruberti